Olá, eu sou Paulo Marcos e esse episódio traz música boa pra você. Você vai ouvir agora O Cisal Tem Valor, uma música interpretada pela Orquestra Cisaleira de Conceição do Coité, na Bahia. Esta música destaca-se por ser um reflexo cultural e econômico da região, onde o Cisal tem uma importância histórica e significativa. O Cisal, uma fibra utilizada em diversos produtos, desde cordas até artigos de decoração, é uma das principais fontes de renda da região, aqui no sertão baiano. A Orquestra Cisaleira de Conceição do Coité é composta por músicos, que utilizam a música como meio de expressar as tradições e a identidade regional, além dos instrumentos que são feitos da madeira, ou seja, a flecha do Cisal. Em som do Cisal, o Cisal tem valor, eles exploram ritmos tradicionais brasileiros misturados a letras que falam sobre a importância do Cisal para a comunidade local, tanto em termos econômicos quanto culturais. Essa música serve não apenas para uma peça de entretenimento, mas também como um manifesto cultural que valoriza o trabalho dos agricultores do Cisal e a cultura do sertão. Ela promove um sentimento de orgulho e pertencimento entre os habitantes, ao mesmo tempo em que educa outros sobre a relevância do Cisal na vida das pessoas dessa região. Vamos ouvir O Cisal Tem Valor O cortador cortou, o botador botou, o resideiro bota palha na banca pro servador O cortador cortou, o botador botou, o resideiro bota palha na banca pro servador O servador vai servar palha, o resideiro vai tirar o bagaço Juntando a fibra, faz uma bonequinha, dá uma de laçada pra jogar na balancinha Tira a pesada, bota no jumento, levando pro estaleiro pra estender estiradinha Terceiro dia, ela fica sequinha, vai logo infartando pra ir pra batedeirinha A batedeira batia o Cisal, o caminhão leva pra capital Chegou no porto da embarcação, na briga até esperando o progresso do sertão A batedeira batia o Cisal, o caminhão leva pra capital Chegou no porto da embarcação, na briga até esperando o progresso do sertão O Cisal tem valor, o Cisal tem valor, é progresso da Bahia, valente coitê mandou O Cisal tem valor, o Cisal tem valor, faz a nova e orolândia, batata também mandou O Cisal tem valor, o Cisal tem valor, é progresso da Bahia, valente coitê mandou O Cisal tem valor, o Cisal tem valor, faz a nova e orolândia, batata também mandou O cortador cortou, o botador votou, o resideiro bota palha na banca pro servador O cortador cortou, o botador votou, o resideiro bota palha na banca pro servador O servador vai servar a palha O resideiro vai tirar o bagaço Juntando a fibra, faz uma bonequinha Dá um nó de laçada pra jogar na balancinha Tira a pesada, bota no jumento Levando pro estaleiro pra estender estiradinha Terceiro dia, ela fica sequinha Vai logo infartando pra ir pra batedeirinha A batedeira batiu o sisal O caminhão leva pra capital Chegou no porto da embarcação O navio já tá esperando o progresso do sertão A batedeira batiu o sisal O caminhão leva pra capital Chegou no porto da embarcação O navio já tá esperando o progresso do sertão O sisal tem valor, o sisal tem valor É progresso da Bahia, valente, coitê, mandou O sisal tem valor, o sisal tem valor Invaz a nova e Orolândia, batata também mandou O sisal tem valor, o sisal tem valor É progresso da Bahia, valente, coitê, mandou O sisal tem valor, o sisal tem valor Invaz a nova e Orolândia, batata também mandou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto